Música Já viu aquele programa Fala que eu te escuto? Pois essa é a nossa realidade com o nosso amado Pai. Ele ama ouvir a tua voz. Então vamos orar juntos? Olha o que diz a Ageu na Bíblia Viva, capítulo 2, verso 4. Mas não desanimem Zorobabel, Josué e todo o povo. Criem coragem e trabalhem. Eu estou do seu lado. Aleluia, diz o Senhor do Universo. Pai, se nós ouvíssemos de uma pessoa humana, eu estou contigo, eu estou do seu lado. Isso seria reconfortante. Mas quando nós ouvimos do Deus da vida, do dono de tudo, do Pai, da eternidade, do príncipe da paz, o Senhor dos senhores, essa palavra, Pai, nós podemos viver uma realidade diferente. Ouvir da tua boca eu estou do seu lado é a coisa mais preciosa, Pai, que nós podemos ter aqui. Porque se temos o Senhor, temos tudo. A Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então se temos Jesus, se temos o Senhor dizendo coragem, força, vá em frente, a desistência não pode chegar na nossa vida. Hoje, Espírito do Senhor, eu te invoco, eu te invoco, é a invocação do Espírito de Deus que eu faço nessa hora. E peço que o Espírito de força, aquele anunciado ao profeta Isaías, confirmado pelo Espírito Santo e registrado na palavra de Deus, o Espírito de fortaleza e conselho da parte do Senhor, venha sobre nós. O Espírito de entendimento, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de sabedoria e de revelação, comanda, Espírito Santo. Sustém, Senhor, as mãos descaídas. Oh, Senhor, sustém os joelhos trópicos. Anima, Senhor, aquele que já não tem nenhum vigor. Dá força, Senhor, alcançado. Levanta o abatido, liberta o oprimido. Restaura-nos. Oh, Pai, eu posso lembrar-me das palavras de Jó quando ele disse, Eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Levanta-te em nossa defesa agora. Levanta a tua espada e dá ordens aos teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem de todo mal e nos sustentem nas suas mãos. Para não tropeçarmos com o nosso pé em pedra. Dá, Senhor, nessa noite uma palavra de livramento para a nossa casa. É o que eu te clamo e é o que eu desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.